Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje galera nós estamos de volta em mais um episódio da nossa série querida de Super Survival E sério pessoal, não tem como eu começar esse episódio sem agradecer o apoio de sempre de vocês Galera, essa série que está sendo um sucesso, vocês estão curtindo demais, a gente está conseguindo vários likes com ela Muito obrigado, do fundo do meu coração, isso só me dá mais e mais ânimo para eu poder continuar a trazer mais episódios dela para vocês Beleza, estamos juntos mesmo E eu peço o de sempre meus amigos, você que curte o nosso Super Survival, não esqueça de deixar o seu like bacanudo que é muito importante para apoiar a série Para que continue trazendo mais e mais episódios Vamos tentar manter a nossa meta de 15 mil likes, então quero todo mundo que curte deixando o joinha Vamos tentar passar de 15 mil likes E é isso aí galera, obrigado pelo apoio de sempre de vocês E vamos para o episódio de hoje Antes de começar qualquer coisa rapaziada, eu estou observando, já faço uns dois episódios que as madeiras aqui de cima, elas estão começando a ficar destruídas E todo mundo sabe que quando eu corto uma árvore, eu corto ela inteira, não deixo esses pedaços para ela ficar futuando não Estou achando que tem obra de castores aqui, e eu não gosto Eu peguei uma esmeralda, cara eu jurava que eu dropo uma esmeralda aqui, sério, sério Cara, será que tem algum castor por aqui galera, castores vão me deixar com raiva Sério, eu não gosto disso, eu não gosto de deixar meias árvores flutuando, cara Se é para pegar, eu vou pegar a parada Deixa eu aproveitar e tirar isso daqui já, pronto Porque aí desfaz as flores e não fica meias árvores flutuando Não é bonito, cara Não é bonito Isso aqui Nossa, eu estou com várias picaretas agora que eu prestei atenção nisso aqui Mas também né pessoal, nos últimos episódios a gente fez uma viagem muito incrível E a gente vai dar uma olhada nos recursos que a gente conseguiu dessa viagem Só deixa eu terminar essa limpeza aqui Ok, ok, beleza, pronto, acho que acabou né, as árvores que estavam flutuando Ok, se eu achar esse castor ele vai conhecer a minha espada Ah, mas ele vai conhecer e não vai ser bom não amigo Vai doer pra ele Ok, vamos voltar pra nossa base Como eu dizia pessoal, nosso último episódio foi sensacional A gente conseguiu um milhão de itens de minérios raros Eu já esvaziei toda a minha mochila como vocês podem ver Vamos entrar aqui que eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente conseguiu né A gente conseguiu vários itens O que não é um item que se encaixa em uma dessas categorias que eu já criei dos baús Eu deixei lá na nossa outra base por enquanto, naquela ali Mas depois eu vou trazer tudo pra cá Quando eu tiver um espaço suficiente para itens variados, blocos variados e tudo mais Mas enfim galera, olha só Deixa eu começar primeiramente depositando aqui essa picareta de Silk Touch Porque eu tenho uma igual aqui Aqui nós conseguimos várias armaduras né pessoal, de Tiger Eye Que tem uma resistência muito boa Até agora o que a gente já fez é a melhor que eu consegui Eu consegui essa pá aqui Mas o melhor de tudo tá na área dos minérios pessoal Olha isso aqui galera Ostentação Fora do normal Então vamos começar galera Primeiramente eu vou pegar todos os Golden Gods aqui E vou transformar em barras de ouro Que valem mais do que dinheiro É, muita barra de ouro Tá, ok Eu acho que é isso Tá, o que eu tenho pra hoje é isso Ok A próxima etapa Eu tô pensando em pegar esses blocos aqui de diamante Transformar isso aqui em blocos de diamante pessoal Eu vou deixar um pack de 64 Fazer a mesma coisa com ouro Um pack de 64 E o resto é bloco Ok Que aí fica mais compacto, entendeu É, não vai dar Vamos ver isso aqui pessoal Vamos fazer assim Vamos fazer o seguinte Transformar isso aqui tudo também em blocos Ok Sobra um A gente põe aqui Beleza Tá, vou deixar desse jeito aqui É melhor porque É, é mais compacto Ok Agora a gente vai pegar o Terran Shard também Porque o Terran Shard Bom dele é ser um diamante Né Esse esmeraldo aqui Deixa eu ver Uma coisa aí pessoal Ele só faz as armaduras mesmo Mas aqui tipo assim Como é de outro mod pessoal O Terran Stone por exemplo Ele é praticamente inútil pra mim Porque ele é muito fraco Perto de outros equipamentos que eu tenho Cara Como os Titânio e Urano e Got Esse é o problema Se colocar vários mods de aventura Assim diferentes Entendeu Mas tudo bem Vamos lá pessoal Agora a gente vai pro que importa Que é transformar isso aqui tudo Em barras lá De Urânio e Titânio Não vai dar muita coisa também não Eu acho Mas Cara Com o que a gente tem aqui Já dá pra fazer Nossa vai dar certinho Você tá brincando Olha isso cara Deu 11 certinho Maravilha Olha Eu não peguei todos os Nuggets ali Mas tudo bem Não tem problema não Vai Ok 11 de cada galera Conseguimos 11 de cada de tudo Isso é muito bom Deixa eu colocar os Nuggets aqui Isso aqui Bom Eu disse pra vocês Nossa Tem 64 de Gold Nugget Caraca Mano é muito Gold Nugget E lembrando que a gente pode sempre voltar lá Pra pegar mais barras dessa galera Eu acho que eu vou fazer isso Muito em breve Mas ok Deixa eu até transformar isso aqui Em blocos de ouro Pronto Agora acabou galera Agora acabou Ou não Vamos ver Quantos blocos eu consigo fazer aqui Hum Tá Sobra 2 Tá ótimo Vai Eu nem tô usando ouro Pra falar a verdade Deixa assim Ok Eu disse pra vocês Que a primeira coisa que eu gostaria de fazer É um arco e flecha Vamos abrir aqui A gente vem aqui Tá A gente A espada eu não preciso Picareta Não faço questão também Não é o item necessário Tá Ok Eu preciso de linha Galera Ih Eu acho que eu não tenho linha Rapaziada Você tá zoando Velho Sério que eu vou ter que esperar no ITC Pra conseguir linha É sério Ah mano Não é possível não Deixa eu vir aqui em cima Galera Ah velho Se bobear Tem T de aranha Tem T de aranha Por aqui Quando a gente subiu Ali ó Já tem um ali Obrigado Minhocão Valeu Minhocão Olha só Minhocão Salva minha vida Você Você Tem mais Tem mais Caraca mano Minhocão Sempre solta T aqui Galera Eu preciso de mais uma Ali ó Ali ó Achei Achei Boa Nossa Tem um monte ali Deixa eu pegar galera Porque pode ser que eu precise de mais linha depois Nossa Ele teve por aqui velho Definitivamente ele teve por aqui Boa 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 Pronto Pronto Quantos que já deu? Nove Isso Vamos voltar E subir Lá pra nossa base Aqui Nossa senhora O dia que o Minhocão salvou o dia Eu tenho que parar de chamar ele de Minhocão Mas eu não vou fazer mais isso Eu sei que muitos inscritos já associaram Aquele Bicho do Capiroto Ao Minhocão Então esse vai ser o nome dele Ok Beleza Pessoal Vamos descer E vamos fazer o que tem que ser feito Deixa eu comer aqui Boa Boa Ok Aí agora A gente vai fazer Lá O que eu queria fazer Desde o começo Não Apertei o botão errado Perdão Aqui Beleza Ih Acho que eu estou sem ferro galera Ah não Eu ando com ferro sim Ok 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 Vamos lá Volta lá então Cara Eu queria muito Eu quero tanto tempo fazer esse arco Estou até ansioso Ok Pessoal Então fizemos Um arco aqui Ultimate Ball Eu quero muito testar ele Mas calma Não é só isso ainda A gente vai fazer também Ua 31 de ataque dentro Mas é mais fraco Eu não vou fazer um Ultimate Fishing Rod Não mesmo Estou pensando em fazer uns Nossa Cara Vai sair caro Mas vamos embora Vai Para começar 1, 2, 3 Vou fazer o peitoral Que é A parada Mais bolada Que a gente pode ter Né Nossa E ainda é bom Porque o Tiger Eye Aqui Cheshpaste Está quase acabando Velho Eu vou poder enfrentar O meu cão Muito em breve Velho Estou falando sério Qual que é a durabilidade Dessa armadura Proteção 5 Não Mas cadê a durabilidade Hmm Pride Protection Project Não Não tem muita Informação sobre a durabilidade Não Mas tudo bem Vamos continuar aqui Pessoal Vamos fazer outras coisas Aqui Deixa eu ver Machado Não Acho que fazer uma capa Sem capacete É o mais barato Não é o mesmo Ah não Não é fazer o capacete Capacete é barato Galera Deixa eu ver Em termos de Olha lá Não Ah vai vai Vamos fazer aqui Capacete Para de enrolar Como é que é? Eu esqueci Desculpa pessoal Eu esqueci Deve ter colocado Interrogação aqui Capacete Opa Estou me embolando Galera Perdão Cara qual que é a diferença Entre esse capacete E esse capacete Sei lá mano Vamos tirar isso aqui E refazer a fórmula Aqui ó Ah porque é aqui em cima Ok Aqui a gente tem a bota Capacete E ainda faço a bota também Cara Faltou pouco Para eu fazer a calça Será que não dá para fazer a calça? Se eu conseguir fazer a calça Vai ser a coisa mais maravilhosa Do mundo Boa Boa E agora Que tiver a calça 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 Ai Deu Deu Acho que deu Pera Dá Dá Como é que é mesmo? Esqueci Isso Boa rapaziada A gente gastou tudo Que a gente fez Mas agora sim Agora eu posso dizer Que estou extremamente Poderoso Espero que ele tenha Uma durabilidade boa Essa armadura Mas também é aquele negócio É só a gente voltar lá Naquele spawn de mantes Depois E farmar mais Ok Gastamos tudo Que a gente tinha Mas é uma causa maravilhosa Galera Temos o super arco E temos a armadura De Ultimate Inteira Um set completo De ultimate O sol se põe Eu vou dormir E amanhã A gente vai começar Uma busca Galera Eu quero muito testar Todos esses novos itens Que eu tenho O arco E o set de armadura E só Um monstro Pode ser O meu desafiante Para eu poder testar Tudo isso aqui Que eu tenho De quem que eu estou falando É o minhocão Galera Amanhã Quando o sol nascer Nós iremos Atrás do minhocão Isso é muito estranho De falar E nós vamos Lutar Com ele Então se preparem Há dois lugares Que geralmente O minhocão Ele aparece Geralmente a gente vai ver ele aqui Nas florestas Para esse lado E eu também encontrei um Para o lado de lá Não é verdade Onde ficava aquele castelo Onde ficava toda Aquela quantidade De dark oak wood O carvalho negro Então como aparentemente Ele não parece estar por aqui O que eu vou fazer Eu vou atrás dele Lá do outro lado Porque é Realmente O bicho não está aqui não Eu creio que ia precisar Uma daquelas abelhas Para usar meu arco e flecha novo Bom Eu vou para aquela direção Cara Esse castor está destruindo tudo Mas eu vou para aquela direção Galera E se encontrar qualquer coisa Olha só Mais um Moeda de all spawn Drop alguma coisa Maldito Dropar essa espada aqui Ok Mais uma espada Na minha coleção Olha só galera Sinal do minhocão Mas o minhocão que é bom Não está aqui não Tá Vou perambular Se eu achar ele Eu volto a falar com vocês E o combate vai começar Olha quem está ali galera Só que tem um pequeno Probleminha Eu estava lendo Aparece galera Ai estou preso Aparentemente Ele recupera mais vida Quando ele está Perto de árvores E olha onde é que ele está Perto de árvores Ele não vai sair dali Vai Eu queria dar um jeito De tentar trazer ele Para fora disso aqui Sem começar um combate Ah já começou O cara já começou A me encher o saco Aqui Olha Para Seu chato Tem um formigueiro enorme Por aqui Está ali Ok Calma galera Calma Calma eu digo Para mim mesmo Porque Esse bicho está me irritando Nossa Como é que eu vou fazer isso Eu quero muito testar Ah ele não me jogou Já recuperou a vida dele inteira Já Nossa E com esse knockback Aqui Porque é difícil Vou testar Isso aqui Vou testar Essa belezinha Aqui Mas já me prendeu Olha só Que maldito Ah eu não estou acertando ele Vou botar fogo Nessa floresta É uma ótima ideia Estou sentando a porrada Então Já que você não deixa eu chegar A pé do 6 Tem knockback Maldito Eu vou descer O sarrafo Com o arco e flecha Estou nem aí Olha esse arco e flecha Que é senhor bolado Estou botando fogo em tudo Recupera sua vida mesmo parceiro Recupera Nossa eu estou acabando Meu arco e flecha fazendo isso Nem tanto Mas tudo bem Vai Cara Desculpa galera Eu sei se vocês gostam de ver Eu matando ele na espadada Como é que eu posso fazer Se o maldito Não deixa eu chegar perto dele Não vou deixar você recuperar sua vida não Você vai morrer Vai morrer Tchau Tchau A droga Está atrapalhando Morre Oh Por que Não 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 Só ia roubar não Que isso que aconteceu Ele está recuperando a vida dele Como Nossa O que aconteceu Que isso Olha o tante coisa que ele dropou Você é louco Matamos Matamos Isso é um monte de borboleta dele Amigo, você acha que você estava com um verme Os vermes do bicho São as borboletas Cara, infelizmente não deu, galera, pra eu usar A minha ultimate sword nele Porque, primeiro, essas teias não deixavam Eu sair do lugar, e segundo Que o knockback dele era muito Forte, velho, ele me jogava longe se eu chegasse perto demais Mas a gente matou Ele dropou Caterkiller Jaws O que isso aqui faz? Boa, rapaziada Mais um item pra nossa Big Berta Boa, 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 boa E aqui ele dropou mais isso aqui também Ruby Roll Isso aqui é só um roll normal? Tranquilo? Eu não vou gastar ele não, galera Vai que eu faço alguma coisa com ele depois Mas conseguimos matar mais um monstro E não foi tão difícil, né? Porque, olha só nossa armadura Tá intacta ainda praticamente, né? Cara, gostei muito disso, gostei muito disso Cara, me dei muito bem, galera Nossa, que risada Foi essa Pena que eu tive que usar o arco e flecha Eu não queria usar esse arco e flecha, não Quer dizer Não usar tanto quanto eu usei Mas eu realmente não tive outra opção, galera No meio de tantas árvores assim E de tanta teia Era o mais viável Ai, não Não, não, não Não, não, não A minha bota, a minha bota ficou Ô, velho, eu dei essas formigas, bicho Vocês não vão me roubar, não Malditas Ufa, quase que eu perco a minha bota aqui Quase essas minhocas Cê é louco Pessoal Aparentemente tem uma chuva de mantis aqui Pé da nossa casa Eu vou descer o sarrafo Vai ser o primeiro combate que eu tenho com mantis Com as novas armaduras E elas Não tiveram chance nenhuma contra mim Cadê a outra? Vem cá, fia Vem cá Deixa eu trazer ela pra cá, ó Acertar ela pra atrair ela Isso Isso atrai ela Nossa, galera Olha isso Não durou nada, velho Eu preciso voltar lá pra aquele spawn, galera Eu vou me dar muito bem Tem uma abelha aqui atrás de mim Deixa eu ver se tem algum item aqui que tá faltando Você tá de zoeira com a minha cara Você tá de zoeira com esse bicho Galera Ele acabou de dar spawn aqui Vamos Nossa, vamos cair pra cima, bicho Não tem nenhuma árvore por perto Ah, mas é o knockback dele, maldito Mas aqui ele não recupera a vida não, olha Aqui é rapidinho Caraca, mano Pessoal O que que acabou de acontecer aqui? Ih, ele caiu na água Eu taquei ele na água Ai, não, velho Não Isso não Nossa, deu muito lag agora Mas ele não recupera a vida, olha Vocês podem ver Acho que eu vou tentar Ah, aqui não Nossa senhora Tá difícil, viu Nossa, velho Ó, meu amigo Você tá... Vamos jogar ele lá pra terra, vai Vamos jogar ele pra terra, galera Com o nosso arco Vai pra terra, vai Anda, moleque Isso, foi pra terra, galera Foi pra terra Boa, boa Vamos enfrentar dois desses bichos aqui Num episódio só Ele não tá na terra ainda, galera Mas não tem problema não, vai Vamos pela debaixo d'água Aqui, acho que debaixo d'água Ele não vai me atacar Pelo menos com teia, né Cara, essa aqui vai ser a combate Mais fácil da história Desse mundo Olha a diferença dele Longe do mato, né Das plantas Pra ele... Nas plantas Calma, deixa eu... Sai Caraca, mano Eu tô levando porrada Da própria flecha Nossa, velho Galera, me desculpem Se terem que ver isso É muito chato Tem que ter um item mais rápido Pra eu poder... Isso, 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 isso Galera, eu vou terminar Isso aqui com um simples Aque flecha Sério É por causa da teia É chato Bom, sai, 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 sai da teia Não Maldito knockback Mano, eu não quero que ele morra Debaixo d'água Morre Bicho safado Vai, 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 vai Cara, ele para de... O que aconteceu? Nossa Que abelha gigante, bicho Peraí, pessoal Nossa Isso aí tá tirando... Deus do mundo Sai Que que é isso? Ah, que eu acho que eu demorei a matar ele demais, velho E dropou nada Perdi a chance de pegar itens Que ele não dropou praticamente nada Mas ele dropou um monte de borboleta, né Esses bichos aqui tem verme de borboleta Até dizer chega Mas tudo bem, galera Tudo bem A gente já matou um Isso que importa Minha carninha gostosa aqui Cara, olha o tanto de teia, cara Por isso que eu demorei tanto bater nele Porque eu tava na água também Porque se não Teria me dado melhor E nós estamos de volta aqui, pessoal Na Bate Caverna dos Inscritos Para revelarmos Os oito novos participantes Da nossa Bate Caverna Mas antes de te mostrar eles, galera Eu queria mostrar uma coisa pra vocês Que eu não entendi o que aconteceu Galera Como esse Ultimate Ball Veio parar aqui Qual monstro dropou ele pra mim? Sério, galera Eu juro pra vocês Eu não peguei ele no criativo Não faria nem sentido Sentir eu tentar cheitar uma coisa dessas Simplesmente quando eu fui olhar meu inventário A minha parte de esmeralda Primeiramente sumiu Que eu não sei onde ela foi parar Eu acho que ela sumiu durante a batalha Eu devo ter jogado ela longe Sem querer Mas apareceu esse Ultimate Ball também Ele nem tem encantamento não Como tem esse aqui, cara Só ele que... Eu não entendi, galera Ele apareceu aqui Só Ultimate Ball Mais nada Entendeu? Eu não sei como ele veio parar aqui Não sei qual monstro pode ter dropado pra mim Mas enfim Eu tô com ele aqui, galera De verdade Eu fico feliz com isso E sério Eu falo de coração mesmo, pessoal Eu não chatei esse arco Juro pra vocês Mas enfim, galera Nós estamos aqui de volta E aqui estão os oito nomes dos... Oito novos participantes do nosso tempo E eles são... Tempo não, perdão Bate Caverna dos Inscritos Beno Bernardo César Augusto Guilherme Góes Letícia Silva Luana Funchal Marcelo Carvalho Ramon Batista E Renan da Silva Se você quer ter a chance de ter o seu nome aqui Na Bate Caverna dos Inscritos É muito fácil Muito simples, galera Basta você curtir a fanpage do canal no Facebook Que é JazzGhost Oficial Eu vou postar esse vídeo lá na fanpage E vocês vão clicar no botão de compartilhar Pronto Postei o vídeo lá Você curtiu a fanpage Clicou no botão de compartilhar o vídeo com seus amigos lá Pronto Acabou, galera Já tá concorrendo a ter o seu nome aqui Beleza? É só isso Então eu fico por aqui no vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado Lembrando que se vocês curtiram Não esqueçam de deixar o seu like Baca no vídeo de baixo do vídeo Pra apoiar a série A série tá seguindo um fluxo muito legal Tô gostando bastante E vocês também estão Então isso é bem legal mesmo Então Deixa o seu like Vamos tentar passar uma meta aí De 15 mil likes nesse vídeo Se você também puder favoritar Eu deixei bastante Porque isso ajuda muito a divulgar o canal E você que não é inscrito aqui Cara, se inscreve pra não perder nenhum vídeo nunca Beleza? Então eu fico por aqui, pessoal Até a próxima Falou-se Foi E a minha pá tá aqui Como ela veio parar aqui Eu não sei Mas eu vi ali no desenho Ali atrás E eu descobri Mas é isso aí, pessoal Até a próxima Falou! Música 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 Música